Olá, o nosso Viva Bem de hoje está começando e nós vamos falar sobre gênero e saúde mental. Bom, né? Por que as mulheres precisam de atenção integral à saúde? A nossa convidada para falar sobre este e outros assuntos é a psicóloga Tereza Cristina Bruel, doutora em psicologia social e metodologia pela Universidade Autônoma de Madrid. Também é professora no Centro Estudos da Família e do Indivíduo. Pois é, é muito bom a gente poder conversar sobre este assunto. Afinal, essa diferença de gênero também nos pega na questão psíquica, mas eu vou começar falando aqui com a Tereza sobre a questão do projeto Gerações, que foi o que nos incentivou a trazer para vocês o conhecimento sobre esse projeto. Vamos falar um pouquinho? Sim. Bom, bom dia então a todas e a todos que estão aí nos assistindo. É um prazer poder estar aqui na TV falando de um tema tão emblemático como pode ser a questão de gênero vinculado aos problemas de saúde mental. Exato. Uma ressalva, o projeto se chama Girações. Ah, tá. E é um projeto que ele é executado pelo Coletivo Feminino Plural e tem o apoio da Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República. Girações. Por que eu disse gerações? Sabe por quê? Porque eu trabalho com terceira idade com todas as idades. Então eu trabalho muito com gerações. Perfeito. Não, ok, tudo bem. Então o projeto, ele se propõe a fazer uma, a visibilizar a questão de gênero e as desigualdades advindas destas questões que influenciam na saúde psíquica das mulheres. Então é uma intenção de poder trazer à tona esta questão de atributos vinculados a homens e mulheres e que acabam causando muito sofrimento psíquico, sobretudo às mulheres. Ah, claro. Bom, quando a gente fala de todo esse aparelho psíquico das mulheres, está ligado diretamente com esta convivência com o masculino. E aí me vem uma pergunta, talvez seja o que você estava querendo fazer agora para a nossa convidada. A questão do psíquico, tem diferença do aparelho psíquico feminino para o masculino ou não tem diferença nenhuma? É, em termos biológicos não existe nenhuma diferença entre o aparelho psíquico de homens e de mulheres. O que existe sim é toda uma construção social e cultural por conta de uma sociedade que a gente sabe que é ainda patriarcal e machista, que acaba atribuindo a mulheres atributos que as colocam numa situação de subalternidade. Então, por conta disso, as mulheres acabam acarretando várias características que as colocam muitas vezes numa situação de menos-valia, o que acaba muitas vezes produzindo muita angústia, muita ansiedade e por conta disso alguns problemas psíquicos que advêm desta construção social mesmo. E esse projeto se propõe a esse atendimento focado? Isso, esse projeto ele se propõe a uma capacitação de agentes de saúde e gestores no município de Canoas para que as pessoas possam ter este olhar às mulheres que chegam até o serviço com algumas queixas como, por exemplo, dor de cabeça, insônia, dor de estômago, síndrome do pânico, sintomas muito às vezes específicos de um problema psíquico e que não está vinculado à questão da desigualdade de gênero. Então, um pouco para que essas pessoas possam ter esse olhar à desigualdade que se estabelece entre homens e mulheres e poder dar conta desse aparato como um todo, não entendendo como simplesmente uma dor de cabeça, ponto, que possa dar conta dessa construção que acaba influenciando nessa questão das mulheres sofrerem mais de depressão ou de outras ansiedades. Claro, porque a gente sabe que a saúde é uma questão geral, né? Corporal, psíquica, emocional, né? Exatamente isso. As mulheres sofrem mais então, Tereza Cristina? Isso, as mulheres sofrem mais por conta deste lugar que lhes foi colocado. Então, é muitas vezes difícil de sair daí porque se cria uma expectativa muito grande em torno às mulheres de questões que elas precisam corresponder. E sempre foi colocada as mulheres num segundo plano. Tanto que a gente sabe que no âmbito do trabalho, por exemplo, nós ainda recebemos menos do que os homens. Pela mesma função. Pela mesma função, ocupando os mesmos postos de trabalho. Tem toda uma questão vinculada também ao corpo. A gente sabe que mulheres sofrem muito mais de bulimia e de anorexia por conta dessa estética que nos é imposta, né? Também tem toda uma questão da vulnerabilidade do corpo, onde nós mulheres não podemos sair à rua, né? Depois de um determinado horário, porque... Com uma determinada roupa que parece que aí está sujeita. Com uma determinada roupa, exatamente. Então, a gente acaba ficando numa situação de maior vulnerabilidade por conta de todo esse construto que é imposto com relação a essas diferenças que acabam se transformando em desigualdades de gênero. E será que o ponto não estaria neste ser que foi constituído pelo olhar do outro? Porque nós mulheres fomos constituídos com assim, pelo olhar dos pais, pelo olhar das mães. Como é que mulher... Eu venho de uma família grande, cinco mulheres e quatro homens. E na realidade a gente via que a educação era bem diferenciada. Homens podiam coisas, mulheres não podiam determinadas coisas. Então, a mulher para mim é um ser que foi constituído em função do olhar do outro. Isso. Será que está aí a raiz de todo esse problema? É, tem inclusive um livro que fala, da Simone de Beauvoir, que diz que nós somos uma com relação ao outro. E o outro seria este homem. Ah, perfeito. Então, nos constituímos a partir do olhar, sim, de fora. E é difícil romper com essa barreira de quem realmente a gente é e do que realmente a gente pode fazer. Que isso é que tem que se trabalhar muito, porque a sociedade em geral acha que as mulheres podem... Se o marido está espancando, se o marido realmente é mal, é só ela cortar o vínculo. Mas não é bem assim, né? É, não é bem assim. Não é tão fácil assim. Existe um mito em torno à questão da violência que é muito sério, que as pessoas dizem que as mulheres gostam de apanhar. É triste o vínculo. Primeiro que ninguém gosta de apanhar. É muito triste. E segundo que se configura um contexto tão precário quando a gente está numa situação de violência, porque é um cativeiro tão grande. Além de ser um cativeiro concreto da casa, porque as mulheres ficam realmente presas neste espaço da casa, é um cativeiro afetivo. Porque além de elas gostarem da pessoa com a qual elas estão, e é ao mesmo tempo o agressor, elas não conseguem muitas vezes sair desta situação, por conta, primeiro, que existe aí um vínculo afetivo. E também porque se cria todo um entorno de privação. Então, as mulheres passam a não poder conviver com seus familiares, a não poder conviver com as pessoas das quais elas poderiam lançar a mão para ajudá-las num momento de ruptura dessa situação de violência. Então, primeiro, que nenhuma mulher gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, em realidade. E segundo, que é muito difícil porque se cria aí um cativeiro muito, muito concreto que as impossibilita de sair, de romper realmente a situação, porque elas às vezes não trabalham. Tem toda a questão da criação das crianças, que elas também temem perder a guarda das crianças por conta de sair de casa. Tem toda uma questão de vulnerabilidade com relação à questão de escolaridade, que elas não conseguem estudar. Então, se arma todo um aparato que as mantém, sim, numa situação de violência. Claro. E aí, então, chegamos, e vocês estão se dando conta disso, né? Vocês sabem, vocês quase que falam comigo aí de casa, né? É exatamente a importância deste tipo de projeto. Desse tipo de projeto acolhedor. Eu te ouvindo falar, eu vejo assim, como, Tereza Cristina, como essas mulheres acolhidas se fortalecem pelo grupo e pelo atendimento que está sendo dado a elas. Concorda? Sim. Chega a ser emocionante, né? Ver assim, como a gente pode realmente, com um grupo de pessoas, conseguir espalhar isto e fortalecer essas mulheres. Sim, sabe, o Centro de Referência, que também é um dos projetos vinculados ao Coletivo Feminino Plural, ele faz um trabalho muito bonito, é um centro de referência que tem em Canoas, é coordenado pela Renata Jardim e tem uma equipe multidisciplinar, que trata justamente de fazer esse acolhimento às mulheres e, após o acolhimento e os primeiros atendimentos, vinculá-las a oficinas onde elas mesmas podem compartilhar as experiências de vida e, a partir daí, irem se fortalecendo para manter-se fora da relação de violência. Porque não basta sair da relação de violência e, agora, o que eu faço com a minha vida a partir daí? Então, eu preciso de um fortalecimento para eu continuar me mantendo e fazendo toda uma aprendizagem com relação à minha autonomia, com relação ao resgate da minha autoestima, com relação à questão das discriminações que eu vou sofrendo por conta de ser mulher em situação de violência. Então, realmente, o que tu trazes, assim, é muito importante a possibilidade do grupo também fazer esse trabalho de fortalecimento das mulheres. Bom, mas tu falaste num outro, tocaste num outro grupo aí, que é o Coletivo Plural. Vamos explicar um pouquinho mais, usar esse nosso espaço para divulgar isto para as pessoas, né? Ok. O Coletivo Feminino Plural é uma ONG que existe desde 1996 e trabalha, sobretudo, com a questão dos direitos sexuais e reprodutivos de meninas e mulheres e também com a questão de direitos humanos, né? De mulheres e meninas, buscando, de todas as formas, assim, a erradicação da violência contra as mulheres. Então, é uma ONG que existe aqui em Porto Alegre e é coordenada pela jornalista Télia Negrão. Sim, minha amiga Télia. Sim. E faz um trabalho muito bonito, assim, a gente tem vários projetos no coletivo que tentam dar conta justamente do trabalho com relação aos estereótipos de gênero, aos papéis que nós mulheres assumimos na sociedade, a possibilidades outras que a gente tem a partir deste trabalho que é realizado de ir assumindo um outro lugar mesmo enquanto mulher na sociedade. E, então, o projeto Girassóis, ele faz parte, ele é executado pelo coletivo Feminino Plural. E o centro de referência para mulheres em situação de violência que existe em Canoas também é parte do coletivo Feminino Plural, dentre outros projetos que a gente desenvolve lá. Dentre outros, elas têm uma força e uma garra que é invejável, às vezes. Quando a gente pensa que... Isso são as mulheres, né? Quando a gente pensa, assim, que a nossa força está terminando, não, ainda tem mais um pouquinho na reserva, né? Mas nós vamos a um pequeno intervalo. A gente só está na metade do programa, gente. Daqui a pouquinho a gente volta, o nosso intervalo é bastante curto. Estamos de volta com o Viva Bem de hoje. Você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail viva bem arroba tve.com.br Claro, também pode nos encontrar lá no facebook.com barra programa Viva Bem, este programa, depois de veiculado, vai para o Facebook também. Continuamos com a nossa conversa aqui sobre gênero e saúde mental com a nossa convidada de hoje, a psicóloga Tereza Cristina Abruel, doutora em Psicologia Social e Metodologia pela Universidade Autônoma de Madrid. Também é professora no Centro de Estudos da Família e do Indivíduo. A gente está falando de gente. E é isso que me encanta, ter esse espaço para a gente poder falar das pessoas, do que elas sentem, de como elas resolvem os seus conflitos, de como umas ajudam as outras. Nós estamos num terceiro milênio, onde realmente o entendimento é mais do que necessário, né? Para que a gente tenha paz interna e externa. Mas, Tereza Cristina, então vamos falar um pouquinho mais nesse segundo bloco sobre essa questão do atendimento, né? Por exemplo, que forma de atendimento na saúde mais humanizada? Se fala muito nesse termo, né? Nesses termos, saúde mais humanizada. E me parece que vem ao encontro do que vocês estão fazendo, uma saúde mais humanizada. O projeto prevê, em realidade, a capacitação justamente de agentes de saúde, gestores no campo da saúde e, neste momento, no município de Canoas, para que a gente possa capacitar essas pessoas que recebem as mulheres que estão demandando por conta de sofrimentos vários, mas principalmente um sofrimento psíquico que muitas vezes é velado e que muitas vezes também esconde situações de violência aí, para que essas pessoas possam acolher a essas mulheres com uma escuta mais compreensiva, com uma escuta que possa vê-las de uma forma integral e não simplesmente a partir daquele sintoma específico que ela traz. Então, que as pessoas que as recebem nos serviços possam fazer também uma escuta sem um julgamento, sem um pré-julgamento. E isso precisa de treinamento mesmo, né? Isso precisa. Porque, às vezes, o técnico é excelente como técnico. Mas ele tem que ter esse lado humano de tratamento, né? Isso. É que também é justamente isso. A técnica nos dá a possibilidade de um atendimento que é, às vezes, formatado. E a gente esquece um pouco da humanização nas relações. Então, precisa do olho no olho, precisa entender que essas mulheres estão em situação de vulnerabilidade por conta de uma precariedade contextual também. Precisa acolhê-las e entender que elas chegam até esse espaço muitas vezes sem ter um outro lugar para recorrer. E que é justamente esse técnico, este médico, esta enfermeira, esta médica, enfim, que pode fazer a diferença na vida dessas mulheres. E por conta disso, esta capacitação do curso e do projeto para que, a partir deste encontro também com os serviços de saúde, as mulheres diminuam a rota de atendimento pelas quais elas passam. Porque, muitas vezes, é tão pontual que elas já podem ser encaminhadas diretamente ou para assistência, ou para o centro de referência, ou para o hospital, fazendo aí uma porta de entrada que diminua o caminho pelo qual elas tenham que percorrer. Porque, muitas vezes, a gente acaba revitimizando as mulheres porque aí não faz um atendimento adequado, encaminha para um outro lugar. O outro lugar, tampouco, faz um atendimento adequado, encaminha para outro. Então, as mulheres ficam percorrendo sem, muitas vezes, terem as suas necessidades mínimas atendidas. Com certeza. Mas tem um perfil mais palpável que a gente possa detectar nas mulheres que sofrem violência? É, a gente sabe que mulheres em situação de vulnerabilidade social, em termos não somente econômicos, mas em termos psíquicos mesmo, mulheres negras, então, mulheres pobres, mulheres com baixa escolaridade, têm mais possibilidade de sofrer violência. Não significa que sejam as únicas mulheres que sofrem violência. Até porque falar de violência é algo muito amplo. A gente pode estar especificando violência física, violência sexual, mas nós, mulheres, de qualquer classe, de qualquer idade, de qualquer nível socioeconômico, enfim, escolaridade, a gente é passível de sofrer violência pelo fato simples de sermos mulheres. Exato. E isso pega mulheres de mais de 60 anos também, que estão na terceira idade, também estão sendo atendidas lá. Sim. No centro de referência, a gente tem uma faixa etária que vai a partir dos 18 até o... Até 100. Até as pessoas que puderem aceder aí. Claro. Se tiverem 100, sim, vão ser acolhidas, recebidas e atendidas. Porque a gente sabe que a gente está vivendo muito mais, a gente só muitas vezes não tem mais qualidade de vida, que é isso que está sendo buscado. Isso. Mas as mulheres também, agora vão chegar na medicação, né? Tu me trouxeste um dado interessante, que é mundial, né? Que as mulheres se medicam mais que os homens para essas questões psíquicas? Isso. As mulheres, elas são mais medicadas do que os homens, primeiro porque elas são as que mais buscam os serviços de saúde, mas também porque elas não são vistas na integralidade. Então, um dado surpreendente também que quem mais prescreve medicamento psiquiátrico não são os psiquiatras. São os clínicos gerais, seguidos dos ginecologistas obstetras, até passar pelo psiquiatra. Então, é um diagnóstico muitas vezes equivocado e para sanar um problema que pode ser muito mais compreendido na sua íntegra, se fosse a partir de uma escuta qualificada, talvez o médico não precisasse nem prescrever. Então, para sanar logo este problema, eles prescrevem medicamentos psiquiátricos. Então, as mulheres acabam sendo maior consumidoras de medicamentos. Também tem que ser revisado, com certeza. Sim, isso também tem que ser revisado. Claro. E as mulheres se automedicam mais também? A vizinha funcionou para ela? Ela dá? A prima? A mãe? A irmã? Sim. As mulheres se medicam mais e muito por uma questão também de que as mulheres não se permitem ficar na doença, porque tem que dar conta de uma carga tão grande de atividades com relação à questão do trabalho. Por exemplo, a gente sabe que existe a tripla jornada, e se não, mais. Então, as mulheres não se permitem adoecer, porque tem que dar conta da casa, tem que dar conta dos filhos, tem que dar conta da família, tem que dar conta do trabalho. Então, por conta disso, elas também se automedicam para poderem se manter mais ou menos estáveis nas suas relações. Claro, claro. E a gente sabe que esse estresse mental adoece o corpo. Isso. Aí passa a ser uma doença física, né? E essa descoberta de que onde é que começou e que esses projetos fazem e acolhem, isso é muito bonito de ver e tem um resultado muito grande, pelo visto, né? Você já tem condições de saber, assim, que já melhorou a qualidade de vida de um número significativo de mulheres, né? Sim. Eu não teria, assim, os dados específicos, mas a gente sabe que as mulheres que foram atendidas no centro de referência, muitas delas conseguiram, sim, retomar as suas vidas, né? Já podem ter suas vidas nas mãos outra vez. E também é importante compreender que o centro de referência, ele faz parte de uma rede integral do município de Canoas. Então, as mulheres, além de serem atendidas em termos de, da psicologia no centro de referência, da assistência social, a gente tem uma advogada, temos também assistentes sociais, psicólogas, então existe essa integralidade no serviço específico do centro de referência, mas também a gente conta com toda uma rede articulada de atendimento, que são os centros de referência da assistência, tem os hospitais, tem uma casa-abrigo, então é toda uma rede articulada que faz com que as mulheres possam realmente se manter fora da situação de violência. E a gente sabe que existe já bastante, um índice bastante alto de mulheres que, ao passar pelos serviços, conseguiram já retomar suas vidas, retomar seus trabalhos, retomar sua autoestima. Claro. Então, seguirem nesse sentido. Mas o que fica claro para nós é que uma equipe multidisciplinar, com a visão de integralidade do ser humano, a gente chega lá mais facilmente. A gente tem resultados mais facilmente, visíveis e palpáveis. Porque quando a gente fala de saúde mental, não é algo palpável, ele se torna palpável quando o corpo adoece. Isso. Que tem que haver a descarga no corpo, senão o cérebro, coitadinho, enlouqueceria, né? Quando ele se vê pressionado, né? Mas eu não sei o que tu achas, me parece na tua fala, que fica claro também, que uma ajuda enorme é também essas diferentes faixas etárias atuando juntas. Me parece assim que essas diferentes faixas, desde as meninas, das mulheres maduras, das mulheres em idade de trabalho ativo, né? Das mais velhas, essa troca entre as mulheres me parece que também ajuda. Concorda? Sim. Eu acho que sempre que a gente pode intercalar faixas etárias, intercalar experiências, né? Eu acredito que isso se torne um trabalho mais rico justamente porque são, em primeiro lugar, experiências diferentes, né? Meninas vivem uma questão diferenciada, né? De gênero também bastante forte, diferente das mulheres de meia-idade, diferente das mulheres idosas, né? Porque existe toda uma intersecção aí com relação à questão de gênero, que vai acometer meninas de uma forma diferente, mulheres, né? De meia-idade de outra forma e mulheres já de uma outra faixa etária de forma diferente. E sem dúvida que esta interlocução aí entre pessoas de diferentes faixas e de diferentes experiências só tende a contribuir para que o trabalho possa fluir melhor, assim. E uma coisa que eu queria dizer que tu falaste anteriormente com relação ao sintoma no corpo, porque a gente não vê o sintoma da psique, né? Exato. Mas a gente vê refletido no corpo porque, em verdade, é tudo um bloco só. É claro. A gente tende a dicotomizar mente e corpo e, em verdade, nós somos uma coisa só. É inteiro, é integral. E por isto também o trabalho, para que possa nos olhar de uma forma integral, não separando. Está com dor de cabeça, é só dor de cabeça. Ah, perfeito. Poder compreender que esse sintoma está refletindo algo que muitas vezes nem é trazido, porque é difícil dizer que é mulher em situação de violência. Claro, com certeza. Porque tem toda uma carga aí que estigmatiza e coloca ainda numa situação pior pelo fato de dizer eu estou sofrendo violência. Mas não dá para esquecer que os homens também estão sendo beneficiados. Porque as mulheres, com uma saúde mental melhor, as mulheres sendo tratadas desta forma, elas vão ter um retorno melhor e os homens estão lucrando também, embora eles não estejam no grupo. Bom, mas aí teria que dar outro programa, né? Porque a gente está no fim do programa. Infelizmente, o nosso tempo terminou ou, felizmente, trouxemos tantas informações para vocês. E eu agradeço muito a tua participação, Tereza Cristina, a todo o grupo lá. Dá um abraço no pessoal do Feminino Coletivo Plural, também a Télia Negrão, né? De vez em quando, ela também, evidente, vai aparecer por aqui para a gente tratar dessas questões. Mas, como sempre, eu termino o programa, eu quero que tu me dê a tua mão esquerda porque nós vamos terminar de mãos dadas, porque é de mãos dadas que a gente consegue fazer um bom trabalho e sermos mais felizes, termos mais vida com mais qualidade. E viva bem, porque a gente merece, né? Muito obrigada, querida. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto